E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia a todos! E aí, como passaram? Assistiram a Masterclass? Gostaram? Informações importantes, né? Tentem fazer anotações dessas informações, tá? Porque vai ficar muito claro, né? As prioridades para o nosso desenvolvimento, a questão da cognição, depois a questão postural, né? Enfim, a questão da sonoridade, afinação, todas as etapas, as camadas que a gente tem que construir para consolidar uma boa base, né? E hoje tem uma outra Masterclass, né? Na Masterclass de hoje eu vou falar sobre a organização da nossa prática musical, a organização do nosso estudo, que também é um conteúdo muito importante, né? Muitas vezes a gente não sabe como estudar e como organizar nosso dia dentro da nossa correria, da nossa jornada, né? E além dessa Masterclass de hoje, amanhã eu vou gravar um conteúdo novo, tá? Então quem assistiu essa Masterclass, essa Masterclass eu passei anteriormente, mas amanhã eu vou gravar um conteúdo novo complementando essa questão da organização do estudo, eu vou falar de algumas estratégias bem práticas mesmo, né? Que vai servir não só para a música, mas para a organização do dia, né? Às vezes a gente tem uma vida corrida e às vezes nós não conseguimos tanta produtividade, né? Nos últimos anos eu vim pensado muito em deixar a minha vida mais produtiva, né? Então, eu tenho uma rotina bem apetada de horário, né? Eu tenho uma demanda de bastante coisa para estudar, tanto como violinista quanto como regente, né? Eu sou primeiro violino do ensêmbro municipal, né? Então, muito exposto, as linhas de solo, tudo comigo. E ao mesmo tempo eu sou regente da Camerata. Então imagina, você estudar como regente, estudar como como primeiro violino de um grupo e e no meio de tudo isso eu estava fazendo meu doutorado, né? Que eu concluí recentemente o meu doutorado em performance e ainda estudar as coisas do doutorado, pesquisar material, escrever, imagina a doideira que é. E no meio disso eu sou casado, a gente tem que ter o tempo, um tempo de qualidade com a nossa família também, isso é fundamental, tá? Isso ajuda a equilibrar a vida. A gente tem que fazer alguma atividade física, a gente tem que ter esse equilíbrio para manter a saúde, né? Física e mental também, porque se eu não tenho saúde física esse meu trabalho, todo o meu trabalho vai ficar debilitado, né? Eu não vou ser um bom solista, eu não vou ser um bom maestro, eu não vou estar equilibrado mentalmente para as coisas acontecerem. Então, é importante a gente ter esse tempo, né? Para as pessoas que a gente gosta, né? Tudo com equilíbrio, né? E esse tempo para nós mesmos, né? Que também a gente tem que se gostar bastante para a gente conseguir externar esse amor aos outros, né? E também uma coisa que eu valorizo muito é a questão espiritual, né? A questão da... Isso eu não estou falando de religião, não. Eu não estou falando de crença, tá? Estou falando de crença, não de religião. independente do que você acredite, né? Se você, por acaso, seja ateu, não acredite em nada, respeito. E até nisso você tem que se embasar, né? Até não acreditar, talvez uma fé convencional é um tipo de crença, né? E você tem que ter um tempo para a sua espiritualidade mesmo assim, né? Você tem que embasar a sua crença, né? Eu sou cristão, né? Acredito em Deus, Jesus Cristo, sou criacionista. Por um tempo na minha vida eu fui ateu, então eu posso dizer com base que eu fiz isso. Mas quando eu era ateu eu pesquisava muito artigos científicos, muitas questões que me davam base também espiritual para mim estar me sentindo preenchido daquela forma. Então, independente do que você acredita, você tem que ter um tempo para a sua crença, para a sua espiritualidade para você também ter embasamento para você estar equilibrado. Então, a vida, eu imagino a vida como um círculo, né? Que pensa num eixo dessa roda, né? Trabalho, né? Realização profissional, o outro eixo realização pessoal, o outro eixo família, né? O outro eixo espiritualidade, né? E o outro eixo cuidado com com o seu corpo, né? Que tem a ver com a questão de se amar. Se essa roda, se você deixar um desses eixos quebrados, essa roda vai fechar. Não sei se vocês conseguem imaginar o gráfico. Ela não é mais uma roda, ela não vai girar. Daí a vida começa a ter um desequilíbrio. E quando você se propõe a fazer uma coisa, se você se propôs a fazer um negócio e você não consegue fazer bem, isso gera uma frustração que traz negatividade para a nossa vida. Então, tudo que a gente se propõe a fazer, a gente tem que tentar fazer com o máximo de qualidade possível. Então, não importa se você quer ser violista profissional, se você quer ter como hobby. Você tem que fazer bem feito dentro do que você se propôs. Por isso, eu peço que vocês tomarem certo, eu vou falar isso aí no conteúdo que eu vou gravar amanhã, tomarem cuidado com o ser cheio de tarefas, que talvez não é tão significativa, e fazer tudo com uma qualidade, vou usar um termo, não de forma pejorativa, mas fazer tudo com uma qualidade medíocre, medíocre no sentido de dentro da média, isso não é legal, você não vai se sentir, não vai conseguir externar a sua felicidade, não vai conseguir externar, você não vai motivar as pessoas a te verem se você não conseguir fazer com uma qualidade excelente. A gente, eu acho que todo ser humano, ele nasceu para ser extraordinário, quando a gente já ganha uma corrida, dentro do útero da nossa mãe, é uma corrida entre milhares de, vamos usar o termo, acho que não tem crianças aqui, milhares de espermas, a gente ganhou uma corrida, então a gente já é vitorioso, a gente já nasceu para ser extraordinário, então quando a gente não consegue manter esse senso de vitória no dia a dia, então isso começa a fazer mal, daí vem depressão, vem uma série de coisas, e está interligado com a falta de equilíbrio em algum eixo da vida, sabe, a gente tem que equilibrar o eixo dessa roda para que tudo circule, beleza? Então eu quis fazer essa introdução, dividir isso com vocês, eu falo bastante porque eu gosto de dividir as coisas que eu aprendi na vida, né, e que funcionaram para mim, eu gosto de estar dividindo com vocês também, não quero dizer que o que eu estou falando está 100% certo, né, a vida ela é individual para cada um, mas é o que deu mais certo para mim, né, que equilibrou mais minha vida essa questão. Mas vamos lá, vamos aos trabalhos, vamos à prática, então eu vou começar corrigindo as atividades aqui, o Jackson me mandou, né, ele refez a atividade aqui, então eu vou assistir junto com vocês e a gente vai falando, vai arrumando. que você me pediu, tá? Cara, você já está outro violinista, não sei se você percebeu isso. Vou circular uma coisinha aqui, Jackson, você corrigiu o que eu pedi, agora uma outra coisinha para a gente falar ainda melhor, depois eu vou te explicar. Se eu consigo pausar e deixar a imagem. Boa, excelente, Jackson, já saiu, o som fluiu bem, funcionou bastante aqui o movimento do arco, é perfeito, cara, funcionou muito bem tudo, o ponto de contato também do arco da corda, entre o arco e a corda, que foi isso que a gente trabalhou, tocar entre a pista 3 e 4, você está tocando perfeito na pista 3 e agora eu vou te provocar mais, tenta tocar na pista 4, vamos aproximar um pouquinho mais do cavalete. Você percebeu o som? depois você me responde no comentário, você percebeu que o som não é nem só questão de volume, mas a projeção, parece que ele é um som mais certeiro, sabe? Aquele tiro que pega o alvo, é um som que ele projeta, ele vai para os cantos da sala, ele tem uma amplitude maior, né? Então, perfeito, melhorou para caramba isso aí. Então agora nessa questão de produção de som, tenta tocar agora na pista 4, beleza? Para a gente provocar um pouquinho mais perto do cavalete. Só empunhadura de arco nota 1000, está perfeito, aqui está certinho, está trabalhando bem com o antebraço, é o que eu falei, está outro violinista tocando, se você aplicar isso a todas as coisas que você toca, você vai ser outro cara tocando. Agora o que eu queria trabalhar com você que eu circulei aqui, deixa eu voltar o vídeo para te falar algumas coisas. Acho que eu vou ter que tirar aqui o... Deixa eu adiantar um pouquinho. Vou adiantar, pausar e vou rabiscar aqui. Agora vai dar certo que eu quero mostrar. Olha Jackson, aqui o seu pescoço ele está um pouquinho viradinho, gerando uma tensão, tá? Cuidado, tenta eliminar qualquer fonte de tensão. O ideal é você deixar o seu pescoço como ele é. O violino ele se acomoda na integridade do seu corpo sem você fazer nada. Eu vou tentar mudar a posição do que você vê. Eu não estou me vendo, mas acredito que você esteja vendo. Eu estou sentindo que o seu está mais ou menos assim. O seu pescoço está virando um pouquinho. Isso não é legal porque a tensão que causa nessa musculatura. Então, o cuidado que eu vou te pedir para você trabalhar. duas missões para você trabalhar. Aproximar o arco do ponto da pista 4 e aqui, você vai ficar totalmente natural e o violino vai vir 100% até você. Você não vai fazer nada. Não move o pescoço nem um milímetro para a lata. O violino vem 100% até você. E daí, você vai ter que fazer uma reflexão no uso da sua espalheira. Ver se ela está te ajudando ou não, mas aparentemente não tem problema. Caso a espalheira esteja te prejudicando nesse sentido de forçar, fazer você levantar o pescoço, tem que tomar cuidado, pessoal. Às vezes, a espalheira está fazendo você levantar o pescoço. Então, é importantíssimo a gente ter um apoio que mantenha essa integridade que você preenche o espaço, mas não te faça levantar. Tem que ter uma sobrinha aqui. Isso é positivo. Então, você vai trazer 100% o violino até você. Essa dica que eu estou dando para o Jackson vale para muita gente, inclusive pessoas bem adiantadas, bem avançadas, acontece esse tipo de correção. Eu assisti há uns anos atrás um masterclass, eu não lembro de quem que é, não sei se era do Chilonomintes, ele foi dar um masterclass para os alunos da academia da Royal, filarmônica, e teve uma oriental que tocou, ela tocou com o conselho de Tchaikovsky. Daí, acho que era o Chilono mesmo. O Chilono, na hora, ele ouviu o conceito, o formato masterclass, ouve e depois para para fazer as inserções. Na hora que ele parou, que ele foi fazer as correções, ele não falou nada da música, ela tocou realmente muito bem, não falou quase nada da música inicialmente. Ele pegou, tirou a espalheira dela, começou a trabalhar essa questão que eu estou falando para o Jackson. só que isso com uma aluna com nível altíssimo, nível de mestrado, no mínimo, os alunos da Royal. E abordou questões assim, então é muito comum a gente ver profissionais que geram muita tensão. Inclusive, eu tenho esse alerto o tempo todo, porque se a gente bobia, bobeia, acho que é a palavra, eu preciso me corrigir, acaba vindo tensões. Então, é muito comum ver grandes violinistas trocar de espalheira, trocar de queixeira, tocar um tempo sem espalheira, outro tempo volta. A gente tem que fazer experimentação o tempo todo para a gente estar sempre tentando evitar tensão. Então, a palavra-chave é não mexer na integridade do corpo, não modificar o corpo, tensionar para tocar violino. Mas no restante, cara, nota 10, perfeito. Deixa eu pausar aqui e ver os outros vídeos. Opa, tem que tirar esse pincel. Vamos lá, que está com o vídeo da Regilene. Aí, Regilene, bem-vinda, né? Acho que o primeiro vídeo que a Regilene manda, legal, eu gosto assim, eu gosto de ir conhecendo a gente nova, conhecendo o pessoal, então, fiquem à vontade para mandar o vídeo. Aproveitar e agradecer o Márcio, vocês viram que hoje não está chegando as mensagens do WhatsApp, ele me ensinou uma coisa que era super simples, uma coisa de tiozão, que não sabe mexer com tecnologia. Eu não sabia tirar, botar essa coisa de não perturba para não ficar chegando as notificações. Então, Márcio, parabéns, valeu, que está resolvendo a questão do vídeo, né? É muito legal essa questão do aprendizado, né, Jay? Eu estou passando uma informação para vocês e estou aprendendo um monte com vocês e isso é uma coisa que eu aprendi que vai me ajudar para caramba. Obrigado mesmo. Vamos ver aqui a Regilene. Aí, muito bem, Regilene. isso, excelente, organizou a espalheira ali, adequou quando trouxe, super natural o pescoço. Muito bem, eu não estou vendo sua voluta para ver, para certificar o alinhamento, tá, Regilene? mais tensões, assim, não está rolando, tá? Está certinho. Aí, relaxando o joelho. Seria legal eu ver também seu quarto dedo para ver se está tendo essa articulação no psicato, né? Se não está esticado. mas pelo som parece que está certinho. E pode beliscar sem dó mesmo, violina, viu? Pode. Aí, está tudo certinho. Esse daqui era fundamental eu ver sua mão, tá? Eu precisava ver sua mão um pouquinho mais próxima. Mas eu consigo perceber aqui a questão do alinhamento, tá? Deixa eu até rabiscar aqui agora que eu aprendi esse recurso. ó, eu consigo... Ah, cadê? Saiu do ângulo. A questão do alinhamento do pulso. Eu vejo que está certinho, né? Que ele não está nem para lá, não está para cá. Então, isso é bom. Bom, aqui eu vou pausar, Regilene, já vou fazer algumas correções, tá? Cuidado na hora que você produzir som para não ficar muito esse movimento. Deixa eu mudar minha posição aqui. Não, tenta usar bastante, inicialmente, usa bastante essa abertura do antebraço, tá? Esse tipo de movimento aqui, esse tipo de movimento ó, então, é... né, para não ficar demasiadamente no pulso, dedo, ou irradiando, né, o movimento para todo o braço. Então, cuidado para não acontecer aqui, tá? Você começou fazendo um pouquinho travado, depois você soltou, então, excelente, foi bom. Mas, como ponto de atenção, sempre usando bastante o antebraço. Pessoal, não que não vai usar dedo, que não vai usar pulso, vai usar e vai usar muito, que é a questão dos micro-movimentos, mas nesse momento, não. Tem que deixar bem natural, tá? Tem outro ponto que eu quero te mostrar, mas, Nelly? Deixa eu... Ah, acho que eu vou ter que... Ó, eu circulei aqui, eu circulei, cuidado... Lembra que eu falei de tocar na região do quadrado? Que é onde forma um quadrado entre você e o violino do arco? É assim que imaginar que aqui tem um quadrado. Você está deixando como base mais ou menos um B, ó, então... Você está voltando para esse ponto. Tenta voltar num ponto que o antebraço está alinhado no ombro com o cotovelo, tá? Aqui, ó, ele está você percebeu que raspou na corda de baixo, né? É por isso, porque está tendo um movimento... Ele não está saindo só do antebraço. Então, tenta trabalhar somente com o antebraço, tá? Tem uma outra observaçãozinha que eu quero fazer. Eu vou voltar o vídeo, acho que no meio vai ser o suficiente. Deixa eu voltar aqui. Para a gente trabalhar bem esses detalhes. Sua encolhadora de álcool é só um detalhezinho que eu quero arrumar, porque está muito boa. Mas é só um detalhe que vai ser ainda melhor. Quando eu pauso escurece a tela, se eu conseguisse pausar e vocês visualizarem a tela, seria ótimo. Mas acho que dá para ver escuro, mas dá para ver. Deixa eu pegar aqui o pincel. Deixa eu circular aqui. Tenta focar atenção nesse ponto aqui. Olha, Regilene, você está com a empunhadora de água certinha, só que está muito alto esses dedos. Isso, você vai usar de repente para fazer estacato volante, alguma coisa que é muito mais para frente, né? A gente acaba levantando um pouquinho mesmo. Mas no geral, para a grande parte do que a gente vai tocar, se você deixar aqui para baixo, vai te dar muito mais estabilidade, tá? Então, do jeito que está aqui, você só vai descer um pouquinho mais, tá? Então, está aqui mais ou menos, desce mais, vai te dar mais controle, tá? Basicamente é isso. Então, vou fazer uma síntese das coisas que você tem que trabalhar, para não ficar muito confuso. Então, vamos começar pela empunhadura mesmo. Então, a empunhadura desceu um pouquinho mais para baixo, tá bom? O uso do arco é focar a movimentação de produção do som abrir um pouquinho mais o antebraço. Quando voltar esse antebraço, ele tem que voltar nessa região, ó, que está mais ou menos numa reta com o ombro, com o cotovelo. Perdão, estou confundindo aqui o nome das partes. Com o cotovelo, tá? Então, o cotovelo é levemente mais baixo que o antebraço, mas o ponto do quadrado é quando eles estão na mesma reta. Aqui, ó, aqui já não é mais quadrado. Você está voltando para esse ponto aqui, ó, tá? Então, tenta voltar no ponto do alinhamento, tá? Não sei se dá para entender o que estou falando, acho que dá. Está ruim de mostrar aqui para a imagem, mas acho que vocês entenderam. O ponto do alinhamento e não voltar aqui. Então, sai do ponto do alinhamento, tá? Voltou para o ponto do alinhamento. Voltou para o ponto do alinhamento. E não voltou para fora do alinhamento, ó. Não, eu vou deixar alinhado, tá vendo? Se tivesse uma seta aqui, está totalmente alinhado. Agora aqui, ó, aqui não está, aqui eu estou, minha mão está acabando longe do meu cotovelo. Tá? Basicamente, essas coisas. Então, descer um pouquinho a empunhadura, focar mais o movimento no antebraço e sempre voltar para o ponto do quadrado. Essas três informações. Maravilha? Vamos ver se tem mais vídeo. Gostei de ver seu vídeo aí. Deixa eu tirar esse pincel para conseguir apertar aqui. Opa! Vamos seguir aqui. Agora, a Regilene está fazendo os exercícios de arco, né, Regilene? Vamos achar aqui. Deixa eu voltar do início. Opa! Voltar do início para a gente ver juntos e avaliando. Uai, porque travou. Travou, não sei se a minha internet que parou. Agora foi. O Regilene, dobra o dedão e como se a carne cadê a câmera? A carne dele fosse apoiar para cima, e não para a lateral, tá? Isso já vai mudar bastante coisa. E quando você cair, é aquilo que eu falei, vai lá embaixo, bem lá embaixo. Subiu, direcionou. Se você não chega e ir até lá embaixo, você já sobe, na hora que você direcionar, o dedo vai ficar lá em cima. Tá? Então desce bem. Tá? E aí, na hora que você fez o movimento, o dedo já esticou, né? Aqui, ó. Dá para ver o seu seu dedo mínimo esticado. Deixa ele redondinho aqui, ó. Tá? Então, se o seu está assim, você vai deixar aqui. Ó, e aí você voltou com a pegada de arco assim, ó. Não, é aqui, ó. Tá? Aí, ó. Novamente, está alto, né? Então, é aquilo lá que eu falei no vídeo anterior. Você vai ter que descer mais. Então, como que você vai montar essa forma passo a passo? Tem que ser o dedão dobrado, direcionado para cima, sobrando um pedacinho da madeira. Agora, você vai deixar os outros cair para valer. Deixa cair mesmo, ó. Embaixo, como se fosse agarrar o arco, sabe? Pegar o arco. Tá? Daí você vai subir o dedo mínimo. Quando você sobe o dedo mínimo, nota que os outros já mexem um pouquinho. E aqui direciona o segundo dedo. Então, ó, os outros dois dedos ele vai ficar aqui embaixo, quase cobrindo o talão inteiro, né? Quase dando toda essa espessura. Às vezes me falham as palavras. Então, tem que ficar, vai te dar mais pegada, tá? Então, corrigi isso aí, basicamente. Então, vale a pena você assistir novamente as aulas de posicionamento do arco e arrumar. É coisa mínima que vai dar grande diferença. Beleza? Então, cuida disso aí. Vamos ver se tem mais vídeo. Vamos lá ver o vídeo do Márcio agora. Cara, já tá bem melhor a empunhadora do arco, hein? Eu tô gostando de ver a consciência que o Márcio ele tem antes de começar a tocar. Isso é muito bom. Copiem isso, tá? De trazer pra racionalidade até ficar automatizado. Nossa, perfeita a empunhadora de arco, cara. Tá melhor que a minha. Só abaixa um pouquinho o cotovelo, tá, Márcio? Você tá com uma tendência a deixar o cotovelo levemente mais alto. Percebe que a hora que você desce o arco, percebe que o cotovelo tá mais alto com esse braço. O som já tá mais pegadão. É isso aí. Mais mordido na corda. É isso aí que eu queria. Você viu esse chiado que deu, Márcio? É por causa do ponto de contato, tá? Tá muito próximo do espelho. Daí pensa nas pistas. Isso tá um, dois, três, quatro, cinco. Se você tocar da pista dois pra baixo vai dar esse chiado. Eita, isso é uma maravilha. Então, ó, até agora, até esse momento o cotovelo, tá? Fica como missão pra arrumar deixar o cotovelo levemente mais baixo. Ó, isso tá quase no mesmo momento. Deixa eu buscar. Aí, ele achou a pista, ó. Ó, tá vendo? Aqui, quando você toca, ó. Quando você desce o arco, ó. Acontece isso aqui. O seu cotovelo fica aqui. E o seu braço fica aqui. Isso que não pode acontecer. Tá? Tem que ser ao contrário. Deixa eu mudar esse desenho aqui, ó. Olha como eu quero que seja. Eu quero que o seu cotovelo fique aqui. E seu... Opa, agora eu exagerei. Eu quero que o seu cotovelo fique aqui, nesse pontinho, né? E o seu antebraço levemente acima. Deu pra entender, né? Não ficou aquela perfeição o traço, mas levemente acima. Ah, isso aí. Tá sentindo? Aí, Márcio. Boa. Isso aí. Sente onde tá chiando. Vai mais próximo do cavaleiro e toca. Com a mesma pegada de quando chia. Só que mais próximo do cavaleiro. Você vai tirar o checheado. Boa. Muito bom. Ó, esse ângulo que você tocou na corda sol tem que ser pra todas as cordas. O cotovelo levemente abaixo. Tá perfeito o ângulo agora. E abre mais o antebraço. Muito bom. Então, Márcio, a gente tá fazendo uma síntese aqui. A única coisa que você vai ter que trabalhar, tá? O ângulo que você tocou quando você tava na corda sol que ficou assim, é isso aí. Cuidado que você começa 100% alinhado na corda da corda mi até a ré e daí na hora que você toca fica assim, ó. Acaba subindo o antebraço. Então, começa um pouquinho mais abaixo o antebraço. O cotovelo. Tá? Um pouquinho mais abaixo do cotovelo pra não acontecer isso aqui, ó. Tá? Então, você vai trocar disso pra isso. Não é também uma coisa assim, ó. Não. É muito sutil. Levemente abaixo. Cara, mas... Até chutei aqui o pedestal do celular. Mas parabéns. Tá perfeito, cara. Melhorou pra caramba. Tá? Tá outra coisa. Sua empunhadura de água tá 100%, sabe? É... Tá 100%, melhorou demais. Tá outro virulício também. Parabéns. Vamos ver se tem mais vídeo. Vamos lá. Agora a gente tem o vídeo da Erlane. Primeiro vídeo da Erlane. Vamos ver como tá a Erlane. Erlane, cuidado com a empunhadura. Abaixa essa mão. Tá meio lateralizada, assim, ó. Dá uma... Deixa mais central. Ó, mais reto aqui. E desce o ossinho, tá? E cuidado que você tá encostando aqui o indicador na falange proximal. O que acontece? Deixa eu pausar aqui o seu vídeo. Quando a gente apoia aqui na falange proximal, na primeira falange, né, em relação à mão, o que acontece? O arco, ele tende a fazer o movimento virado. Por que que eu coloco na falange mediana? Pra centralizar o máximo possível o arco, ó. Então, é diferente o movimento, ó. Você bota na primeira? E tende a perder o ângulo. Quando eu boto aqui, eu consigo controlar mais. Então, Orlane, é fundamental, tá? Que você, ó, evite essa posição, assim, ó. Tá? Tá meio lateralizado e tá apoiando aqui. Então, bota na mediana, né, que cai mais, tá? Pra você manter mais o posicionamento do arco. Deixa eu ver se tem mais algum detalhe. Boa! Então, tá executando bem, né? Abre um pouquinho mais nesse braço também. Mas você corrigir uma empunhadura, todo o restante vai sair melhor. Uma coisa que você e todo mundo que estiver estudando, né, pode fazer antes de... Igual você mudou da corda Mi, você mudou pra Lá, né? Não precisa sair de cara tocando. Não, no estudo, vocês podem ir parando e corrigindo, né? Eu faço isso quando eu tô estudando. Eu estudo por trechos, né? Antes de estudar a execução, já preparando pra performance que eu tô com a peça inteira. Eu... Em trechos eu faço muito consciente, assim. Eu corrijo até hoje questão de arco, questão de postura. Eu verifico se eu tô relaxado, né? Então, é fundamental. O estudo tem que ser aquele ato de estudar mesmo, de esmiuçar coisas, sabe? De ficar... investigando. Investigando o que pode ser melhorado. Então, aquela coisa que o Márcio fez, o Márcio fez até o negócio de raspar o som, né? Ele mudou o ponto de contato que não era legal e tocou. É isso aí. Sabe parar, pensar, racionalizar antes de sair tocando. Mas, basicamente, Elane, o que a gente tem que corrigir de forma primária, né? Depois, a gente corrige os outros passos. Então, primeira coisa, verifica bem a sua questão da empunhadura. Faz o passo a passo, Dobra bem o polegar direcionado pra cima. Cai tudo lá embaixo, ó. E com o alinhamento da mão reta, tá? A vertical. Cuidado pra não cair com esse tipo de alinhamento, ó. Pra mão ficar torta, os dedos virados pra trás, tá vendo? Não, eles são virados pra baixo, ó. Subiu aqui, e daí, aqui, segunda falange, ó. Isso aqui não, isso aqui vai entortar seu arco, se você apoiar nessa falange. Tá? Vai entortar seu arco, ó. Essa aqui deixa centralizado, e essa aqui fecha mais pra dentro. Então, a melhor forma é aqui, né? Às vezes vocês vão ver quando tá fazendo, isso aqui quando tá fazendo estacato volante, é útil vir pra primeira. Vim pra última, né? Na verdade, a falange distal. É, mas no geral, aqui a falange mediana, que é o ponto central. Então, toma cuidado com isso. Tá vendo? Ó, a sua mão tá bem inclinada, dá pra ver bem o ossinho dela aqui, ó. Deixa eu tentar marcar. Ó, repara, cadê? Agora, esse é outro lugar. repara ali, ó. Tá vendo? A sua mão tá bem assim, ó. Você vai trocar isso por isso. Tá aqui, ó. Vai trocar isso por isso aqui. E daí, ó, isso tá irradiando o movimento pro pulso, ó. Tá? Tá irradiando pro pulso. Pessoal, se vocês forem assistir alguns vistas antigos, né? Por exemplo, quem tocava bastante, assim, Salvatore Akkad, talvez, Davi Ostras, né? Esse tipo de movimento é uma outra tradição, uma outra técnica, tá? Tem bastante a ver com a escola russa antiga, né? Eu não gosto de falar de escola russa porque a tradição russa é imensa, assim. Então, é até uma injustiça falar de grandes vistas russas que tocavam de forma totalmente diferente do outro. Mas, é mais comum nessa tradição russa, né? Só que eles mudam todo o conceito técnico. Então, eles fazem toda uma série de outros pivôs pra fazer esse movimento. Não dá pra gente simplesmente parar e começar a tocar assim, né? E querer fazer funcionar que não vai dar certo. Tem todo um outro embasamento. Que esse embasamento, aos poucos, ele foi deixado também porque é um consenso geral hoje que é um sacrifício muito grande pro que consegue de lucro, né? Em cima. Então, essa técnica aqui é o caminho pode ser feito tudo que dá pra fazer de legal aqui e evita todas as coisas que não é legal fazendo aqui. Dentre elas, prejudiciar o corpo, tá? Então, é importante tá sempre estudando com consciência. Tá, Erlana? Então, é bastante consciência nisso, Aqui dá pra ver bem, ó, sua mão como tá, ó. Tá bem, bem explícito, ó. Com mutação empunhadora de arco, ó. Percebe? Ela tá muito lateralizada, ó. Tá isso aqui, tá? Você vai trocar isso aqui por isso aqui, ó. Percebe que é bem diferente, ó? É bem diferente. A base é parecida, mas isso aqui é bem diferente. Toda a funcionalidade de arco, controle de ângulo é outro, tá? Então, troca isso por isso. E nos primeiros dias vocês vão começar a tocar o arco, ele vai querer voltar pra posição que tava. Isso vai acontecer no primeiro dia, não, nos primeiros meses, tá? Isso vai acontecer. Só que daí vocês têm que mostrar quem manda, né? O cérebro é quem controla todo o corpo. Então, vocês têm que mostrar que não permitir. Não, opa, saiu da forma, já vou voltar. Então, tome esse cuidado. Saiu da forma, volta. Tá bom, Erlana? Corrige esses detalhes aí pra gente. Deixa eu ver se tem mais vídeo. Opa, tem que tirar esse pincel. Bom, Erlana, quando eu vou dar um outro vídeo eu acho que é do mesmo conteúdo de um ângulo diferente, né, Erlana? Ó, arco, tá? Então, vamos focar nisso aqui. Empunhadura do arco, Erlana. Arruma isso aí, tá? Senão não tem jeito. Deixar aqui, ó. O restante, a execução tá boa. O movimento tá bom. É só. E não vai dar trabalho, viu? Você vai sair disso aqui, ó. A base é praticamente a mesma. Você só vai direcionar melhor os dedos pra eles terem as funções de micro-pivô. É isso aí. Deixa eu ver se tem mais vídeos aqui. Bom, é isso aí. O vídeo de hoje ficou um pouquinho mais longo. Ó, coloquei minha imagem aqui do lado da imagem do Paganini. Que honra, né? O vídeo ficou um pouquinho mais longo. Mas eu acho importante a gente falar as coisas que nós tratamos, né? Vale a pena todos ver os vídeos dos colegas, né? Daqui a pouquinho eu tô subindo o Masterclass também, falando sobre a organização dos estudos. E amanhã a gente se vê de novo. Abraço, pessoal. Se eu esqueci de responder ao game, me dá um toque aí, tá? Que foi realmente sem querer. Beleza? Valeu. Bons estudos, boa prática, né? Boa prática. Não vou nem falar estudo. Boa prática. Porque eu tocava violina divertido pra caramba. É legal pra caramba. É satisfatório pra caramba. Faz bem. Então, tamo junto. Boa maratona aí pra vocês. Abração. Boa maratona aí.